Eu conheci a deputada Manuela no Congresso, quando eu fui, comecei a ir mais a Brasília para defender as causas da cultura, da música, da liberdade de expressão na internet e me deparei com uma congressista que diferia muito da imagem que normalmente o brasileiro tem do político, que o político está lá para fazer negócio. Ela faz parte de um grupo de políticos que tem uma ideologia batalhadora, que luta pelos mais necessitados, pelos jovens, pela cultura e muito articulada, fala direto ao ponto, não enrola, assume as suas posições, assume as suas brigas, os seus erros. A gente teve alguns embates e depois eu passei a ser bastante fã da Manuela. Acompanho pelo Twitter também a atividade dela e fico impressionado como ela passa a semana em Brasília e o fim de semana trabalhando, ou seja, é uma pessoa realmente comprometida com a política e eu acho que é desse tipo de político que a gente precisa para mudar o nosso país.